A conferência Empreendedorismo em Tempos de Ajustamento trouxe a DNA Cascais, protagonistas de várias áreas. O chefe da missão do FMI para Portugal, Subir Lal, foi um dos convidados. Não temos só estes três economistas do FMI, temos também empreendedores, como é o Presidente da Ange, o Rafael Kohler, como também temos a banca, o Milênio BCP hoje fez-se representar aqui pelo seu CFO, o Miguel Bragança. Temos um representante da Private Equity com enorme sucesso nos últimos anos, o Miguel Lucas da Oxy Capital, mas temos também a academia, a academia através do diretor da Nova School of Economics, que vem para Cascais e, portanto, é com enorme reduzir que conseguimos trazer o tecido empresarial e o tecido académico em conjunto com quem, no fundo, está a influenciar os destinos de Portugal nos últimos anos e, portanto, é a DNA Cascais sempre a liderar os processos de debate, os processos de inovação, os processos de compreendermos como é que podemos incentivar ainda mais o espírito empreendedor no nosso país. A sessão aqui, certamente, foi muito positiva para nós. É um bom ambiente, parece-me, e o deputado, ele falou também, e, claro, foi claro que a cidade welcomes empreendedores, e eu estou muito optimista de que haverá mais. Nós já nos conhecemos com muitos deles hoje, mas eu tenho certeza que mais e mais vai vir aqui. Ele tem tudo, ele tem um bom clima, ele tem um bom ambiente, ele tem um bom ambiente, ele tem um bom fora fora e é uma infraestrutura muito suportiva.